Se está cagando a dor, supérate. Se está cagando a dor, supérate. Eu estou cagando a dor! Não posso ir lá, estou estudando. Bem, isso a mim serva, não é? A dor está que falura. Oi, oi! Como assim, fúria, né? Acho que não é. Não vou haver ninguém, não tem! Mamma mia! Basta! Porco, no!